Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Tutorial de maquiagem no ar! E hoje vai ser uma maquiagem usando produtos nacionais que me surpreenderam positivamente, claro. Se vocês gostarem desse vídeo, clica bastante no gostei e comenta também aqui embaixo pra eu saber. Porque eu consigo fazer parte 2, 3, 4, 20, se vocês quiserem. Porque cada dia mais os produtos nacionais estão me surpreendendo. Então foi até difícil de escolher agora cada produto de cada categoria. Porque tinham muitos outros pra mostrar e poder falar com vocês sobre minha opinião e tudo mais. Então me conta aqui embaixo, clica bastante no gostei, que é o termômetro pra eu saber se vocês gostam ou não do vídeo. E é isso, chega a te falar e bora pro vídeo. Já estou com a minha skincare prontíssima, então parti o primer. E eu vou usar hoje o primer da Mari Maria, que foi um primer que me surpreendeu demais. Demais é ótimo, português de carioca. Demais! Já falei com vocês que a primeira pessoa que eu vi falando sobre ele foi a Jessica May. Que assim, primeira pessoa mais próxima que eu conheço, que eu confio inclusive. E quando eu ouvi ela falando que era muito bom, eu falei, vou comprar para testar. E realmente é tudo isso. Ele é assim, como se fosse um creminho. E ele disfarça muito os poros dilatados. Então eu vou aplicar ele aqui. O ideal é aplicar em pouca quantidade. Vocês viram que foi só uma gotinha. E assim, dando essas batidinhas, digamos que para o produto aderir na pele e entrar na pele. Digamos assim. Para ele esconder bem aqui os poros. É incrível, gente. Como ele disfarça os poros dilatados. Além de dar uma boa matificada na pele. Aqui então onde eu apliquei. Aqui ainda não apliquei. Consegue reparar por aqui os meus poros? E aqui já estão bem disfarçados. Vou aplicar aqui também. É um primer que eu considero não muito caro. Paguei R$39,00 nele. Vem, teoricamente, bastante produto. 25 gramas. Vocês viram que eu uso bem pouquinho. O ideal é realmente usar pouquinho. Porque senão pode esfarelar. Então me surpreendeu muito. Muito, muito, muito. A base, ela está um pouquinho mais escura para a minha pele. Mas eu vou tentar fazer com que ela funcione. Porque realmente foi uma base que me surpreendeu. Tinha várias aqui para mostrar. Mas a mais, digamos que, recente. É a base da Natura Una. E é uma base também que eu não lembro. Se eu já mostrei aqui para vocês. Se eu já mostrei no Instagram. Aqui no YouTube eu não lembro. Essa aqui é a base Serum Nudmi. Tem FPS 18. Diz que tem alta cobertura, leveza e efeito natural. Não acho que tem alta cobertura. Já começo falando por aí. Porém, é incrível como essa base é líquida. Olha isso. É uma água. Eu, sei lá. A da Bruna é muito líquida. Mas essa daqui eu acho que é mais líquida do que a da Bruna. Essa aqui que eu tenho é na cor Castanho 20. Deixa eu chacoalhar bem ela. Isso é uma água, ó. Dá para ouvir, né? E essa Castanho 20 fica um pouco mais quente para o meu tom de pele. Olha isso aqui, gente. É uma base que mesmo estando bem mais quente para o meu tom de pele. Fica linda na pele. Ela não marca as linhas de expressão. Tem um cheirinho bem gostoso. Eu estou apaixonada. Não sei se tem o meu tom de pele. Se você tem um tom de pele parecido com o meu e tem essa base do seu tom, me conta aqui embaixo. Porque eu não sei se existe ou se teria que ser esse aqui mesmo. Dando aquelas gambiarras, né? Que a gente já sabe. Mas é o tipo de base para quem quer menos tipo de textura possível na pele. Para quem já tem aí algumas linhas de expressão que se incomoda com isso. Vai gostar bastante também. Porque ela fica muito fininha. Ela não fica fininha. Ela é fininha. Mas olha como que parece que é a minha pele. E fica tão macio. Parece que eu passei em algum hidratante. Ela fica muito gostosa na pele. Assim, a sensação de encostar nela é uma delícia. Olha que lindo esse vício natural que ela deixa. Um corretivo que me surpreendeu bastante foi o corretivo e contorno da Mahave. Na verdade, ele me surpreendeu. Mas eu já esperava que ele fosse bom. Porque eu tenho um outro da Mahave. Tinha, na verdade. Era muito bom também. Eu gostava bastante dele. Eu achava ele com uma textura gostosa. E esse daqui, ele é reformulado. Não é o mesmo de antes. Mas é na mesma pegada. Eu tenho aqui a na cor 5. Eu aqui deveria aplicar o mais claro. Que eu até vou aplicar depois. Mas eu resolvi mostrar esse aqui para vocês. Que eu não lembro se eu já tinha mostrado aqui. A cor 5 fica boa para o meu tom de pele. Quando eu estou com uma base no meu tom de pele também, obviamente. Porque ela tem um tom meio neutro. Fica ótimo. Assim, é bem do meu tom mesmo. Ele tem ácido hialurônico. Extrato de aloe vera. Camélia. Calêndula. E ramamélis. Será que é isso? Então ele não é aquele corretivo secão. Super mate. Por isso também que eu gostei dele. Ele tem uma cobertura boa. Média, eu diria. Mas o que mais me surpreendeu. Além da tonalidade que eu gostei bastante. Foi a textura dele. O acabamento bonito que ele deixa na pele. Eu não vi também muita gente falando sobre ele. Ele é tão bom. Deveria ter mais gente falando, viu? Porque é muito bom mesmo. Olha como ele conseguiu esconder bem as minhas olheiras. É um corretivo baratinho. Fica com uma dica aí para vocês. Eu poderia vir só com ele. Mas só para dar uma clareada. Porque meu rosto está bem laranja. Eu vou usar o corretivo Radiance da Tracta. Na cor 4. Que fica um pouquinho mais claro. Que é um outro corretivo que eu gosto muito também. Me surpreendeu bastante. Porque os outros corretivos da marca. Eu não sou muito fã. Então esse daqui quando eu fui experimentar. Sabe quando você vai experimentar com rancinho? Fala, hum... Sei não. Mas me surpreendeu muito. É um dos que eu mais estou gostando. Ultimamente. O número 5 fica mais no meu tom de pele. Esse aqui eu vou aplicar só um pouquinho aqui. E no centro do rosto. Para dar uma igualada. Nessa base. Ele também é um corretivo assim. Mais grossinho. Mas ele não é tão mate. Por isso também que eu gostei dele. Ele fica sequinho. Mas não é aquele mate esturricado. Assim. Gostei bastante. Estou gostando bastante. Antes de ir para o pó. Eu vou usar o blush. Porque o blush é um cremoso. Esse aqui é o blush stick. Da Pop. Eu também não vi pessoas. Blogueiras. Influenciadoras. Falando sobre ele. Tudo bem. Tudo bem. Eu não consigo olhar todo mundo. Visualizar todo mundo. E ele foi um blush bem baratinho. Que me surpreendeu muito. Eu peguei na cor. Hum... Não tem cor. Da Pop. Blush stick. Mas ele tem esse tomzinho assim. Meio melancia. E ele fica muito bonito na pele. Pigmentação na medida certa. Vocês vão ver. Vou pegar aqui com um pincelzinho de blush. E aplicar aqui na maçã. Ele fica muito bonito. Ele durou bem na minha pele. Não fica pegajoso. Eu amei. E é tão baratinho. Não lembro agora quanto é que foi. Mas eu lembro que foi baratinho. Eu comprei na 25 de março. Olha que lindo que ele é. Gente, é maravilhoso. Amei demais. Não lembro se tinha outras cores quando eu comprei. Mas já queria saber se tinha um tomzinho de laranja. Vocês sabem que eu gosto. Mas esse tom é bem bonito. Combinou bem com o meu tom de pele. Gostei bastante. E foi mais um que eu confesso que eu comprei assim. Com um certo preconceito. Eu falei. Será, gente? Não deve pigmentar. Deve ficar muito molhado. Porque eu comprei do Boticário. Deu ruim. Embora que muitas de vocês falaram que foi a cor que eu comprei. Embora que quando eu fui comprar só tinha aquela cor. A vendedora me falou que só tinha. Só existia aquela cor. Então confusa até hoje. Então esse aqui eu fui comprar com um pezinho atrás. Eu comprei com um pezinho atrás. Mas amei demais. Ele fica muito bonito. Não marca. Deixa uma textura bonita. Ai. Maravilhoso. Real. Já vou aplicar logo. Já que estou aqui. O contorno também. Lembra que eu falava com vocês. Que era muito difícil marcas lançarem contornos. Então sempre que eu ia falar sobre contorno favorito. Ou então os contornos que eu mais estava gostando. Eu sempre citava isso. Que as marcas não lançam tons bronzer contorno. Então eu nem tinha muitos. Para ficar mostrando para vocês atualizados. Mas aí veio a Ruby Kisses. E lançou um trio. São três tonalidades de contorno. Tropicoco. Bronzer. Tem vitamina B5. Niacinamida. Ácido hialurônico. Extrato de coco. Então também vai ali cuidar da sua pele. O cheirinho dele. Gente é uma delícia. É um cheirinho de coco. Mas não é enjoativo. É um cheirinho muito gostoso. Mais uma vez me lembra produto gringo. Que produto gringo que tem muito essa pegada de ter cheirinho nos produtos. A embalagem dele é muito bonita também. Parece mais uma vez produtos gringos. E eu amei a pigmentação. É pigmentado na medida certa. Eu peguei no terceiro tom, se eu não me engano. Que é o banho de sol. E ele fica lindo. Eles são opacos. Não é hiper pigmentado. Mas você consegue ir construindo camadas. Deixa essa textura bonita na pele. Sabe? Nossa, eu gostei muito mesmo. Já vou aplicar também o iluminador. Antes do pó. E o iluminador que me surpreendeu muito. Vocês já sabem, né? O iluminador da Mari Maria. Eu vi algumas influenciadoras falando. Mas eu ficava assim. Será? Porque tem alguns que o pessoal fala. E quando eu vou experimentar. Não é bem isso que acontece. Então esse daqui eu fui comprar com o pé atrás. E agora eu já quero, inclusive, a cor mais escura dele. Esse é na cor Luna. E ele é daqueles que tem aquele reflexo mais espelhado. Pra quem não gosta daquele iluminador que brilha mais que o sol. Não vai gostar dele. Mas, pra mim, que gosto. Menina, ele é maravilhoso. Eu nem pego muito produto. Vou pegar aqui no pincelzinho. F03 da Sigma. E vou aplicar aqui, pra vocês verem. A belezura que ele é. Isso porque minha pele... Olha que lindo! Meu Deus! Minha pele não está molhada. Só tá com a base, né? Por baixo. Mas eu não me desci a pele com bruma. Olha que lindo que ele fica. Ele é muito lindo. Ele tem um tom bonito. Esse efeito espelhado que ele deixa é muito bonito também. Eu consigo aplicar assim. Dando essa esfumadinha. Mas também consigo aplicar um por baixo, mais sutil. E vim com ele pontual, pra dar aquele ponto de luz mesmo. Fica super bonito também. E a bacana, porque ele é fininho. Então ele não tem, não deixa muita textura na pele. Isso também gostei bastante dele. Olha que lindo que fica. Ai, eu quero muito o outro tom dele. Eu só tenho medo de ser muito escuro pra minha pele. Se você já usou, conhece alguém que tenha usado em algum vídeo. Até me conta aqui embaixo. Porque eu quero ter noção da cor. Agora sim, vamos para o pó. Qual pó que vocês acham que é? O pó que mais me surpreendeu ultimamente? É o pó da Eudora, né minha fia? Esse aqui é a cor claro médio. Ele é bem fininho. Fica lindo na pele. Não marca, não deixa pesado. Eu tô apaixonada nele. Vocês já sabem disso. Porque não é de hoje que eu tô apaixonada. Mas não teria como trazer outro pó aqui hoje. Estou doida pra experimentar outros. Que eu tô vendo muita gente falando aí na internet. Venho com o pincel MS2 da Mari Saad. Que também posso falar que é um pincel que me surpreendeu bastante. Não imaginei mesmo que eu fosse gostar tanto dele. Pra tantas funções. Um produtinho pra sobrancelha que me surpreendeu bastante. Foi a pasta corretiva para sobrancelhas da Mahave. Ela contém óleo de rícino. Então o óleo também vai ajudar a crescer, a fortalecer os seus filhos. O óleo de rícino tem essa... Esse poder, digamos assim. O que eu gostei dela é que ela não secou. Eu tenho ela há bastante tempo. E ela não tá como veio, assim, bem molenguinha. Que eu até não gosto quando tá muito molenga. Mas ela tá, assim, usável. A maioria, na verdade, sem ser essa, as outras. Eu tenho que aplicar um diluidor. Porque eles acabam secando. Eu nem, assim, reclamava. Porque era tão normal pra mim. Que eu nem reclamava. Falava, ah, é uma coisa do produto mesmo. Ok. Mas essa daqui não seca. Pelo menos até agora não secou. E eu tenho ela, como eu falei, há bastante tempo. Então é bacana porque é um produto a menos que você tem que ter, né? É o diluidor. Embora que o diluidor, pra mim, é um produto mil e uma utilidades. Mas é um passo a menos também. Você não precisa pegar, aplicar, diluidor. Eu, particularmente, tenho preguiça. Quando tem que fazer uma coisa amada, eu tenho preguiça. Meu sobrenome é preguiça. Vocês sabem disso. E isso me surpreendeu muito. Porque eu esperava uma coisa que não aconteceu. Esqueci de falar que eu uso ela na cor 2. E fica boa pro meu tom de pele. Já venho com a bruma. E uma bruma que me surpreendeu bastante. Foi aquela que eu falei, nossa, não imaginava que ela fosse assim. Que é a bruma efeito lifting da Eudora Glam. O que eu mais gostei nela é o jato dela. É, literalmente, a bruma dela. Porque é aquela que a gente nem sente. Primeira vez que eu apliquei, eu lembro que eu fiquei aplicando por meia hora. Eu falei, essa porcaria não está saindo. E ela estava saindo, sim. Mas é o jato dela que é muito suave. E isso é super bacana. Até então, eu só tinha experimentado. Eu tô tentando lembrar. Mas se eu não me engano, sim. Eu só tinha experimentado esse tipo de jato em brumas importadas. Então, isso me surpreendeu bastante. Fora que a bruma em si, realmente, é muito boa. Não sei se vocês vão conseguir reparar. Olha só. Não dá mal, dá pra reparar o jato dela. Aqui, ó. Então, eu vou aplicar aqui. Com isso, a pele não fica extremamente molhada. Ela dá aquela umedecida, mas não fica mega molhada. Uma paleta que me surpreendeu muito. Na verdade, tiveram várias. Mas teve uma específica que me surpreendeu demais. Mas, principalmente, pelas sombras cintilantes. Que é a paleta da Nina Secrets para a Eudora. As sombras opacas, eu confesso que, assim. Ah, são boas, muito boas. As cores são bonitas. Mas, nada de uou, diferente. Mas, as sombras cintilantes, meu amor. É uma coisa, assim, de outro mundo. É linda demais. É bem diferente. Não é aquelas sombras cintilantes normais. Tanto as cores, quanto a textura em si. Então, isso, eu confesso que me surpreendeu muito. Olha isso, olha esse brilho. Eu acho que eu vou fazer hoje uma coisa meio mangueira. Vou pegar aqui esses tons de marrom, mas claro. Vou aplicar ele aqui no meu côncavo. Um pouquinho pra cima, né? Como eu sempre falo. O pincel, menina, esse pincel é antigo. É o C11 da Macrylan. Como eu falei, ele é antigo. Nem sei se existe ainda. Essa sombra é muito bonita. Consigo usar somente ela, inclusive. É fácil de esfumar. É pigmentada. Mas, como eu falei, as sombras opacas, assim. São boas, mas digamos que são normais. Vou pegar agora esse tom de rosa. Nossa, tá limpinha, né, meu espelho? Benda Deus. Vou pegar com o dedo mesmo pra aplicar aqui no cantinho. Esse tom de rosa, ele é meio furta-cor. Então, tem dourado, tem verde, tem rosa. Todas as cores do arco-íris estão aqui. Só que, ao mesmo tempo, fica bonito. Fica suave. Não fica uma coisa globeleza. Vou pegar o tom mais escuro. Que é lindo, inclusive. Mas eu vou pegar só um pouquinho pra aplicar aqui no canto externo. Dar uma escurecida aqui. Vou pegar o tom mais clarinho. Pra aplicar só um pouquinho aqui, gente, a sobrancelha. Vou estragar agora com toda a chiqueza da minha make. Porque olha como é que tá uma maquiagem bonita. Simples, delicada. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de maquiagem. Mas, tem esse produto que eu precisava mostrar pra vocês. Que é a caneta delineadora colorida. Diz que é a prova d'água. Isso eu não testei ainda. Da New Face. Eu tenho aqui nessa cor verde. Eu lembro que quando eu comprei, foi a Jessica Make também, se não me engano, que falou que ela era muito parecida com a da Mari Saad. E como eu tenho a verde da Mari Saad, resolvi comprar para experimentar. E as duas são bem parecidas. Real. Vou colocar aqui na mão. Eu até coloquei que eu tava testando pra ver como é que ia ficar a cor. Mas olha só. Ela é bem pigmentada. Ela é meio metálica também. Aqui, então, ó. Da Mari Saad. A da Mari, digamos que é um pouquinho mais escura. Mas não perde nada. A da New Face, realmente, não perde nada. Então, eu vou aplicar aqui da New Face. Pra vocês verem. Até que ficou melhor do que imaginava, menina. Pensei que eu fosse estragar a maquiagem. Estragui só pela metade. Vou aplicar embaixo, nos cílios inferiores. Primeiro aquele marrom mais claro. E depois o marrom mais escuro. Mais concentrado. Gente, a raiz dos cílios. No cantinho interno, vou pegar o rosa. Só um pouquinho. E aplicar aqui, pra dar um pontinho de luz. Quer dizer, um pouquinho dele brilha mais o que eu sou. Vou usar também o lápis da Ruby Kisses. Esse aqui é o Perfect Precision. Não sei, né? Se é assim que se pronuncia. Esse aqui é na cor marrom. E ele é a prova d'água. O que eu mais gostei nele, porque ele realmente é a prova d'água. Ele sai muito fácil. Assim, sai a pigmentação dele, né? Entrega super fácil aqui pra mim. E durou muito, muito, muito nos meus olhos. Eu quase esqueci de usar ele agora, inclusive. Mas gostaria de mostrar aqui pra vocês. Porque realmente eu me surpreendi com ele. Máscaras pra cílios. A Fiberlose. Até eu não sei falar direito o nome. Fiberlose. Acho que é isso. Da Visela. O que me surpreendeu nela? Ela é uma máscara de volume. Ela diz que tem fibras. E como eu falei no vídeo resenha sobre ela. Quando falou em máscara que tem fibras. Eu vou deixar aqui pra vocês mais uma vez. A foto de qual máscara que veio na minha cabeça. E eu quero saber de quem é dessa época. Que essa máscara bombou. Porque eu lembro que eu gostava dela. Mas assim, eu me borrava inteira com ela. Não é que eu me borrava. Mas os fiapinhos dela iam caindo durante o dia. Era uma beleza. Aí quando falou fibras. Eu falei, meu Deus. Vai ser aquilo de novo. O que a Visela tá fazendo da vida dela? Mas não, menina. São umas fibras bem fininhas até. Não entra no olho, tá? Porque ela tá junto aqui com o produto. E que não fica caindo. Eu já usei bastante ela. E ela não ficou caindo. Passei o dia inteiro com ela. Não caiu na minha pele. E deu um volume. Que na minha opinião. É um volume na medida. Não é aquele volume pata de aranha. Mas é um volume que eu, particularmente, gosto muito. Ela não é difícil de aplicar. Também alongou meus cílios. Então eu gostei bastante. Olha só. Uma camadinha dela. Paradinha pra vocês verem. E agora eu vou aplicar a segunda camada. Que dá um pouquinho mais de volume. Batom. Um batom que me surpreendeu demais. É um que eu realmente não imaginava. Que ele fosse tão fininho. Que ele fosse tão bom. Que é o da Mari Maria. Eu comprei mais. Porque eu tava comprando alguns produtos dela. E eu pensei. Pra fazer uma maquiagem teoricamente completa com os produtos da marca. Eu preciso de um batom. Então vou comprar. Foi isso que eu pensei. Eu não tinha visto também ninguém falar que ele era tão fino assim. Eu peguei na cor Hazel Nude. E gente. Ele é muito fininho. Essa cor também é uma cor muito bonita. Que me surpreendeu. Mas o que mais me surpreendeu. Foi a textura. Como eu falei. Ele é muito parecido também com a textura da Nina Secret. E esses dois são os batons mais fininhos. Que eu tenho aqui. E foi assim então. Que ficou a maquiagem. Com os produtos que me surpreenderam. Produtos nacionais que me surpreenderam. Me conta aqui embaixo. Se você já experimentou algum desses produtos. E se também te surpreendeu. Me conta também. Se você quer parte 2, 3, 4 desse vídeo. E algum produto nacional. Que te surpreendeu positivamente. Não precisa ser desses que eu falei não. Algum outro. Fiquei curiosa. Me conta aqui embaixo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.